Desta vez, a força-tarefa se dividiu em duas equipes. Os fiscais concentraram as ações na região sul e no centro de Aparecida de Goiânia. O objetivo da fiscalização era fazer cumprir o decreto municipal sobre o horário de funcionamento do comércio de bebidas na cidade. Desde segunda-feira, o horário de funcionamento de lojas de conveniência e distribuidoras é até às 10 da noite. Bares e restaurantes só podem ficar abertos das 8 às 11 da noite. Depois de mais de uma hora, a fiscalização chegou a passar por 10 setores aqui de Aparecida de Goiânia. Mas aqui na Vila São Tomás, encontrou este bar funcionando depois das 11 horas da noite, o que é proibido. Neste momento, o estabelecimento vai ser interditado. Ela foi orientada a retirar toda a mercadoria dela, as mesas, cadeiras para o local para dentro e vai ser interditada cautelamente. A dona do bar alegou que não sabia sobre as novas regras do decreto. A gente fica vendido em relação à informação. Hoje a coisa mais democrática que temos é o celular. Eu não tive acessibilidade hoje o dia todo por ter mais de um comércio e pela minha vida pessoal. E umas pessoas dizem uma coisa, outra pessoa diz outra coisa, que a Aparecida de Goiânia ainda não está em vigor, porque sabendo hoje que a partir de ontem, né, estava, eu não tinha essa informação. A falsa tarefa veio até essa casa aqui no Jardim Luz, em Aparecida, para poder averiguar uma denúncia sobre uma festa particular que estaria incomodando os vizinhos. Aqui na rua, a gente nota vários carros estacionados e a Guarda Civil Metropolitana, juntamente com os fiscais, estão neste momento tentando conversar com o dono da casa. Gente, acabou a festa, todo mundo, ó. A gente está lá, não vai. O transeunte passou e falou que tinha uma aglomeração de pessoas aqui no Jardim Luz, em Aparecida. Nós deslocamos para cá, aproximadamente umas 30 pessoas, foi feita a dispersão do pessoal, a retirada do pessoal, e agora nós vamos ter uma conversa ali, ver o que a gente pode fazer pelo dono da casa, que é o responsável por essa aglomeração que está tendo nesse local. Situações semelhantes foram registradas nos dois dias de fiscalização. No setor Garavelo Residencial Parque, uma festa com som alto também foi encerrada e os equipamentos apreendidos. A fiscalização interditou ainda algumas lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas que estavam abertas depois do horário permitido. A força-tarefa promete rigidez para que as regras sejam cumpridas. A orientação, a portaria, ela dirige para que as fiscalizações, elas sejam nesse primeiro momento de orientação, igual está sendo feita a orientação nesse momento aqui, mas que na reincidência é a lavração do alto e infração, interdição e posteriormente a cassação de todos os alvarás sanitários, bem como a licença para poder trabalhar o funcionamento do estabelecimento. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.